Fala galera do canal do Gigante, beleza galera? Dê seu like, compartilha, se inscreve no canal Muito obrigado por 350 mil, beleza galera? Dê seu like, compartilha, segue no Instagram E hoje eu gostaria de mandar um salve aqui pra Sabrina O Gabriel Alves O... Eu separei aqui, sabe o que galera? É... Sabrina Gabriel Alves Luiz Augusto Oliveira E Jennifer Lopes Beleza galera? E hoje o vídeo vai ser o seguinte Desafio da JBL, beleza galera? Hoje o desafio da JBL E é isso mesmo, e vamos começar aqui Eu trouxe o Jack Chega aí, o Jackão O Jackão chegou aí já galera É isso aí galera, tá dando uma jeijada aqui e já vai começar Eu começo Demorou então É isso aí galera, se inscreve no canal, compartilha Ative as notificações aí E não esqueça, a gente tá lá no Instagram Tudo certo aí? Você tá me ouvindo ou não tá nada? Tá cagada na lata Não Você tá me ouvindo ou não tá nada? Você tá me ouvindo e tá fazendo cagada Não É difícil? É claro Você tá me ouvindo ou não tá nada? Você tá me ouvindo ou nada? Isso Tá me ouvindo ou não tá nada? Tá me ouvindo ou não tá nada? Não nada Cláudia Leite Vixe, vai ver só uns batidão, cara Cláudia Leite Fala de novo Cláudia Leite Cláudia Leite Gigante? Cláudia Leite Cláudia Leite Está alto demais Espera aí Está abaixando? Está abaixando o máximo Não vou deixar, senão abaixa muito Cláudia Leite Gigante? Cláudia Leite Léo e Gigante? Cláudia Leite Cláudia Leite Cláudia Leite Léo e Gigante Cláudia Leite 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 Opa, caramba Vou voltar, pegou um batidão aqui, você não faz ideia cara, não escuta nada Eu não sei se o nome que você for pegar vai estar ainda Tá me ouvindo ou não tá nada? Eu deixei de novo? Não, não, essa vez foi só coisar, vai! Vamos combinar o seguinte, toda hora que estiver pronto você faz X pra mim E a gente fica repetindo a mesma frase O canal do Gigante O canal do Gigante bateu 350 mil O canal... Tá grande do Jamil Não O canal do Gigante bateu 350 mil Volta Jamil O canal do Gigante bateu 350 mil O canal do Gigante caiu de um prédio de 50 andares Bateu 350 mil Bateu num tanto de amigo? Não Bateu 350 mil Bateu 350 mil Bateu no barril? Não Bateu 350 mil Bateu Bateu 300 mil Bateu 350 mil 50 mil Raul 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 Galera vão roubar Raul Tá alto Galera, se ele acertar Eu vou falar que tá errado, beleza? House 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 Jack Oh, Jack House Oh, Chico, oh, Jack, é um dos dois House Out Out House Pelo Vou no pra cima, vou no pra baixo House Tá no máximo House 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 Paralha, Pico Mais uma vez, só eu não consegui, não House House House, Chip Cheio Heró, era House House Nossa, meu Deus do céu No desafio da JBL, eu ganho Calma aí, eu não estou na verdade que eu tenho No desafio da JBL Eu ganho Eu vou tomar banho No desafio da JBL, eu ganho No desafio da minha família, eu apanho No desafio da JBL, eu ganho No desafio da JBL, começou o batidão Isso da hora No desafio da JBL, eu ganho No desafio da JBL, eu ganho No rio eu caio. No desafio da JBL eu ganho. No corvo da prainha eu morro. Mais uma vez, tá? No desafio da JBL eu ganho. No desafio da JBL eu... Ganho. No desafio da JBL eu ganho. Então eu tenho que ser mais... Tem que ser mais. Bate. Né? Ô galera, ô Jack, eu sei que você vai estar vendo isso aí na edição, mas eu roubei de você completamente. Tá! Ô menino, eu vou começar aqui com o Jack, eu vou roubar dele até umas horas. Tudo que eu falar e se ele acertar, eu vou falar que tá errado. Olha, você quer comer ou não? Baleia. Bala. Baleia. Bala. Baleia. Bala. Baleia. Baleia. Para. Baleia. Bala, bala. Baleia. Balada. Baleia. Balada. Baleia. 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 Balada. A última, a última. Acabou, acabou. Baleia. Vai despagar um pouquinho. Bala ou balada, vamos ver. Baleia. Ué, tá bom, agora ele é muito longe, não. Vamos finalizar esse jogo. Vamos finalizar esse jogo. Calma aí, olha, eu escutei. Acabou, viu? Tá, tá. Muda a parte. Eu vou descansar. Vai ser, olha, arraia a boca, pode e fecha a boca. Tirei. 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 Esse desafio tá massa. Tirei. 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 O canal tá massa. Não. Esse desafio... Pequeno? Não. Esse desafio tá massa. Esse dia tá massa. Quase. Esse desafio tá massa. Essa deságua é massa. Esse desafio tá massa. Esse rio caiu na laça. Esse desafio tá massa. Vou tomar vinho na taça. Na taça, tá? Esse desafio tá massa. A tua filha é legal. Esse desafio... Esse desafio... Tá massa. Tá massa. Isso. Ó, galera, ó. Eu sou o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe aqui no canal. E eu ganhei. Porque eu já não senti nenhuma. Ó, mas eu sei... Não, acho que uma só, não foi? Não. Nenhuma? Ah, não. Da baleia, eu achei que tinha aceitado. Mas eu achei que não. Eu sentei todas. É isso aí, galera. Ó, se inscreve aí no canal. Deixa o desafio pra gente lá no nosso Instagram lá. E a gente vai respondendo conforme der pra gente responder. Valeu? Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.